Fala aí rapaziada beleza mano sejam bem-vindos aí a mais um vídeo é mano no vídeo de hoje aqui Eu vou estar trazendo mais um episódio da série Snipero essa série é uma série que eu dou dicas tá ligado a galera escolhe um Sniper e eu dou dicas com esse Sniper de como jogar E mano dessa vez aí é com a WM Caçador véi eu já quero agradecer aqui ao mano galã véi é o nick dele véi eu quero agradecer aí ao mano galã que foi quem emprestou a conta aí pra eu estar jogando com ela Valeu galã é nóis lecão tamo junto mano e rapaziada é tô jogando aí um cada um por si mano olho de águia é o cada um por sizinho básico tá ligado É eu não tenho não tenho muito o que falar porque se trata de uma WM ela para a WM normal só muda o número de balas tá ligado eu já fiz Sniper da WM Então cara eu não tenho muito o que falar dessa arma eu só tenho a dizer que cara pra mim eu sempre digo isso nos Sniperes que eu faço ter a WM Pra mim eu mano eu acho a WM a melhor arma do jogo mesmo tendo aí a Barret que a galera fala que é melhor do que a WM Mano em danos e especificações ela é sim mas cara mano não tem que ir milagre da minha verdinha tá ligado Mano sendo a WM pra mim tá perfeita porque eu sou acostumado mano eu aprendi a jogar de a WM Então cara ela vai ser a arma sempre tops número um pra mim na classificação de Sniperes A Caçador é como eu disse a vocês não tem muita diferença ela só tem aí no caso 5 balas a mais E mano como todo Sniper eu falo é pra você jogar de a WM bem Ela é um Sniper que cara eu acho que ela é multifuncional tá ligado eu sempre digo isso porque você tanto pode jogar de QS com ela Como pode jogar mirado é um Sniper que mano é um Sniper que abrange muitos estilos de jogo tá ligado E é um Sniper permitido em campeonatos então mano eu acho que vai pra você jogar de WM é de começo como sempre Cara treina jogando com ela mirado dando hardscope depois você vai aperfeiçoando no QS é isso é questão de tempo Muita gente ainda continua batendo na tecla Streuter mano faz um vídeo como é que faz QS e tal Rapaziada eu aprendi QS treinando eu entrava em uma sala de prisão e eu fazia mano eu vou dar só QS Eu saia negativo mano mas os kills que eu conseguia fazer era só de QS Mas mano o que eu indico pra vocês é você tipo você entrar numa sala se você não sabe fazer QS e tem medo de ficar negativo Mano cria uma conta fake e faz eu vou entrar aqui na sala eu vou dar só QS mano faz isso que você vai melhorar assim Eu tenho certeza mano eu fazia esse prisão eu saia negativo depois eu fui aperfeiçoando Aí mano o cara começa a desenrolar tá ligado depois começa mano sair os QS de boa Já falei aqui da arma eu sei que não tem muito o que falar da arma porque se trata de uma WM E já mano eu já cansei de trazer vídeo sniper aqui de AWM E rapaziada outra novidade que eu tenho pra trazer aí pra vocês mano é as kill marks do canal aí velho Eu acho que vocês já perceberam isso aí é óbvio É mano essas kill marks aí foram feitas pelo MXLL cara Que é um cara que mano ele é muito gentil fino eu conheci ele e mano ele já fez Pra quem não sabe ele fez as kill marks do Iron Eu acho que muita gente conhece se você não conhece ele é um dos meus canais parceiros Tá lá na minha box do Youtube E mano eu pedi pra ele fazer uma pra mim cara ficou muito show aqui o Mark Eu tenho aqui a agradecer aqui a ele MX mano valeu mesmo moleque É rapaziada eu vou tá deixando o link da página dele aí na descrição Porque cara a página do cara é mano a página ele faz trabalhos incríveis tá ligado Ele já fez kill marks vários kill marks aí várias telas de login Mano trabalha muito bem eu vou tá deixando aí na descrição Dá um joinha lá que eu agradeço É mano só uma observação aqui as kill marks mano não são de graça Que eu acho que eu sei que muita gente vai lá pedir pra ele fazer uma Não são de graça mas cara vale muito a pena o valor que ele cobra tá ligado mano É muito olha que perfeição essa aqui o Mark velho na moral mano ficou perfeita É vou tá deixando o download na descrição se tu quiser baixar Baixa aí não tem dificuldade em instalar se você tiver alguma dificuldade em instalá-las É só você ler no próprio arquivo tem um bloco de notas lá com o nome instruções tá ligado Eu acho que é um negócio assim você é só seguir que você consegue instalar que o Mark de boa Beleza rapaziada mano eu tenho outra outra vez para dar aqui que é em relação às lives Muita gente tava perguntando estrói tem mano quando que você vai fazer live Eu deixei bem claro no meu vlog episódio 6 que eu só iria fazer lives Quando os servers do nordeste tivessem tipo tivessem um fã de boa tá ligado E para quem não sabe eu acho que faz mais que uma semana por aí Os GMs tiraram lá os servers do nordeste porque eles disseram que iam passar por uma manutenção lá Estavam com latência de ping tá ligado E mano faz uma semana mais ou menos que eles tiraram o server aí Cara isso me deixou desmotivado geral para jogar tá ligado Mano eu ao pé da letra eu não entrei CF Dentro desse tempo desde que eles tiraram eu não loguei mais CF Eu hoje no caso eu loguei só para pegar essa gameplay aí Vocês podem ver que eu estou no bando muito Eu derro muito QS porque cara é como eu digo CF é treino mano O bagulho é você treinar e cara eu estou sem treinar Porque cara não motiva você jogar com ping alto Depois que eu entrei no server do nordeste que você joga com ping perfeito tá ligado Quem não sabe eu moro no nordeste Depois que você joga com ping alto mano Você não quer voltar para um ping maior nem a pau tá ligado Então eu não fico motivado para jogar Mas mano é como eu disse a vocês eu só faço live quando o server do nordeste tiver de boa Então cara não fica perguntando cadê live Beleza quando o server do nordeste jogar eu vou fazer Beleza mano E rapaziada o vídeo aí está chegando no final Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até agora Eu queria pedir a você para você colaborar aí dando teu gostei Adicionar os favoritos aí Se você puder compartilhar para um amigo teu Olha esse noob jogando aqui mano Eu agradeço Beleza Rapaziada eu curto minha página no facebook Está aí na descrição Se quiser baixar as Killmarks Curta a página do MX E é nóis rapaziada Muito obrigado Comenta o que você achou do vídeo Da Killmark Falou Fui E valeu Música 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 Legenda Adriana Zanotto